salve salve galera ligada no podcast da locomotiva esportiva começando mais uma edição do especial NBB 2020-21 e que é essa justamente a última edição do especial NBB 2020-21 trazendo as análises de todos os participantes do NBB e hoje a gente vai fechar com a Unifacisa eu sou o Fábio Toledo e venho acompanhado dele que não aguento mais ouvir a voz depois de tantas gravações Lucas Guanais tá acabando tá acabando o último episódio desse nosso especial porque os podcasts seguem eu já tô triste eu já tô triste a verdade é essa mas vamos aproveitar que a gente tem aí pelo menos mais uma uma horinha de conversa e vai ser muito bom pois é depois dessa para quebrar todo mundo as lágrimas recebemos hoje é mais uma representante local né do no NBB fazendo sua estreia no podcast da locomotiva da Paraíba para o mundo Giovana Teixeira meninas que satisfação até aqui falando com vocês isso para todos os ouvintes do locomotiva eu que estive do outro lado tantas vezes ano passado assisti o especial de vocês na temporada passada e olha só onde eu estou fazendo parte de um especial para a nova temporada do NBB como são as coisas né então você aí que está nos ouvindo quem sabe você estará aqui na na próxima temporada falando do seu time no NBB acredite nos seus sonhos já pensou eu não diria o Guanais que seria um sonho realizado né mas mas que é muito legal aqui contar com o Giovana Teixeira isso é e uma curiosidade né a gente começou um sonho especial com o Bauru né com o dragão e termina com o Jacaré com a Unifacisa né então começamos e terminando com um répteis que legal bom vamos dar sequência então na o programa chega de Grosélia vamos falar da Unifacisa né temporada passada dela já veio chegou ali no NBB como campeão né da da Liga Ouro um projeto que animava né quem já conhecia pela estrutura solidez e crescendo aos poucos até chegar à elite nacional é claro que a pandemia atrapalhou né um pouco a temporada da estreia do do Jacaré no NBB mas é um desempenho final né foi o décimo lugar com 13 vitórias e 14 derrotas sendo que das 13 vitórias 10 foram em Campina Grande né jogando em casa então apesar de ter terminado o NBB ali na metade de baixo da classificação a Unifacisa fez uma primeira temporada muito positiva né que você achou da temporada do fascisa Guanais? Foi uma temporada muito legal né uma temporada ali para conhecer realmente como funcionava a elite e que a equipe pecou um pouco pela inexperiência né das 14 derrotas Fábio cinco delas foram por um ou dois pontos então veja bem se a Unifacisa tivesse vencido não precisa ser as cinco não tivesse vencido três dessas partidas ela teria 16 vitórias e 12 derrotas e seria uma campanha suficiente para colocá-la na sexta posição então deu para ver que os jogos da Unifacisa foram muito bons foram muito equilibrados mas faltou ali em vários momentos um pouquinho ali na hora de fechar a partida uma dessas derrotas por exemplo contra o Flamengo o Flamengo liberou o jogo na primeira bola após foi do Flamengo e fez a primeira sexta depois a Unifacisa virou e Flamengo virou no último lance então faltou fechar aconteceu isso com Pinheiros também é em um dos jogos contra o Pinheiros então é essa experiência essa cancha que a Unifacisa tomou que a gente vai falar muito dela aqui hoje que vai transformar essa esse jogo legal esse bom time em resultado mesmo e como foi a recepção né em Campina Grande a gente vê viu né ginásio lotado né e isso foi importante para a Unifacisa como foi a recepção por aí ô Giovana bom é melhor possível né tanto que a torcida da Unifacisa a Unifacisa foi considerada a mais animada né por votação na premiação alternativa do NBB e Campina Grande tá um pouco carente no que diz respeito a ver equipes brilhando no cenário nacional né futebol aqui funciona bem né com 13 campinense só que a série C série D então chegam no fascisa com um projeto que de fato é um projeto né porque futebol é vai por temporada não sabe muito bem onde vai chegar e aí o torcedor fica encantado com aquele projeto que desde o começo já tinha em mente em 2019 nós vamos escutar o NBB e foi assim degrau por degrau foi subindo e a galera foi gostando foi vendo foi aprendendo né como como é a logística do basquete um pouco diferente do que a gente estava acostumado no que diz respeito ao esporte coletivo em Campina Grande e a recepção foi a melhor possível né a a campanha da Unifacisa na Liga Ouro eu vi pessoas passando 3 4 horas na fila por ingresso na na final né contra contra o São Paulo em um dos jogos da final então assim coisa de outro mundo coisa que a gente não é acostumado a ver aqui com esportes coletivos e aí chegou o tão esperado do NBB aguardado por tanto tempo e sucesso mais uma vez a Unifacisa tem um grande número né de bilheteria no que diz respeito a quadra né a arena sempre cheia e o ticket do ingresso é alto né não é coisa barata não custa 10 reais 20 reais por 130 40 60 reais e a galera compra a galera é veste literalmente a camisa porque acredita que a Unifacisa pode levar o nome de Campina Grande o nome da Paraíba ainda mais alta ainda mais distante então sempre quando a gente tem a oportunidade de ver um representante local brilhando é Campina Grande a Paraíba como um todo abraça a causa e aconteceu com a Unifacisa vai continuar acontecendo por muito tempo e até nessa até nessa gente tem sócio para caramba aí né boa parte da da arquibancada ela é composta por sócios porque já tem tanta gente que não sobra tanto ingresso para vender e isso e assim quando lançaram o programa de sócio torcedor na temporada passada a ideia era que no futuro próximo é a arena fosse fosse sendo preenchida aos poucos cada vez mais por um número maior de sócios torcedores é pelo que eu tô lembrado foram colocados 200 não sei se a nomenclatura certa é ticket mais 200 espaços disponíveis para sócios torcedores é comprarem e fazer sua adesão né e foram todos preenchidos e aí a ideia era que nessa temporada fosse ofertada mais né mais vagas para sócios torcedores mas enfim veio a pandemia o primeiro turno fora de Campina Grande ainda não se sabe como é que vai ser a logística para os sócios né mas a ideia é que o sócio torcedor volte quando os jovens retornarem a Campina Grande quem sabe um número maior porque eu ouvi uma entrevista do diretor da Unifacisa o Diego dele aqui muito em breve ele queria que a maior parte da arena fosse preenchida por sócios torcedores então esse é um dos projetos da Unifacisa para um futuro próximo e é muito legal a gente ver isso né já já dá para falar né Guanais que Campina Grande já virou uma praça mais uma praça aí para o basquete nacional né porque essas essas histórias que a Giovana contou remete muito a por exemplo cidades aqui do interior de São Paulo né Bauru Franca que são cidades que abraçam já a modalidade né e lotam o ginásio e isso já vendo em Campina Grande acontecer né é não tem como não dizer que que ali já tem uma nova praça né no basquete não isso é verdade isso é verdade mas também é fruto de um trabalho feito pela equipe não não só a equipe que entra em quadra né o time o time como eu já disse era interessante e o que vem pela frente também é a gente vai falar um pouco mais só que nas redes sociais o trabalho de marketing tudo bem feito e aí eu digo vendo bem de longe né vendo aqui do do interior do estado de São Paulo me parece ser muito bem feito me parece ter um impacto muito legal inclusive uma até uma outra pergunta que eu queria fazer para Giovana é a capacidade da da arena é de segundo site do NBB é de 1.200 pessoas e ela é muito nova muito legal tal só que já tô ligado que ficou muita gente para fora em alguns jogos existe a possibilidade da gente ver a facisa e um outro ginásio no futuro próximo mesmo que em jogos apenas em jogos maiores em clássicos coisas do tipo até até porque o a final do NBB tem essa questão também né agora principalmente se chegar para as finais tem o limite tem um número mínimo né de público para o ginásio eu tenho mas aí é obrigação né mas eu digo por exemplo num playoff que o nifascista estaria ano passado né ou então num nifascista e Flamengo que deu público para caramba tem essa possibilidade G ou vai continuar na arena nifascista ou a arena nifascista dispõe de arquibancada móvel então o número cresce um pouquinho com arquibancada móvel é e tem também alguns anéis superiores que às vezes eles abrem a depender do jogo não 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 chega a lotar os anéis mas por conta de da questão de segurança e de ser bem lá de cima mas em Copina Grande há um outro ginásio todo mundo sempre pergunta quando tem live com o pessoal da deleitoria que o nome do ginásio é o meninão é todo mundo sempre pergunta a onifascista vai jogar no meninão que se não me engano cabe seis mil pessoas mas a gente nunca tem uma resposta concreta com relação a isso até porque é um ginásio do município então não sabe se está muito em condições de receber né condições de segurança aí com relação a na quadra e etc mas existe o ginásio né quem sabe é a onifascista um dia coloca seis mil pessoas para assistir o basquete Campina Grande seria uma experiência única isso real na final então a gente já sabe se chegar numa lá na frente não vai precisar sair de Campina Grande né igual acontece aqui com Bauru por exemplo não a expectativa é que fique aqui né mas assim eles nunca deram uma resposta com relação a vamos se chegarmos ao final do NBB vamos jogar no meninão a ideia é que a arena vá se arrumando do jeito que dá vá crescendo né tem espaço é foi muito bem arquitetada mas tem espaço para crescer porque fica no ecossistema da onifascista que é a universidade é um espaço muito amplo se forem para reformar lá mesmo tem espaço se precisarem a preço de muito rápido ter que jogar um jogo no meninão ele existe não não vai precisar sair de Campina Grande para Recife e para o Sudeste ou e até mesmo para Fortaleza existe tá lá vamos ver se como eu falei questão de segurança se está apto para o porto do NBB com promessas de casa cheia porque a galera de Campina Grande de fato abraçou o basquete onifascista mas aí são coisas que a depender de um playoff por exemplo vão se desenrolando vai se desenvolvendo mas quem sabe né fica a expectativa eu tô sendo dando fácil eu sempre tenho muita expectativa com relação a jogar no meninão e é um baita do nome também né ginásio meninão seria bem legal para a gente acompanhar também né bom mas falando da da onifascista é agora né para essa temporada depois de uma boa primeira temporada né de um bom nível você mesmo falou né Guanaiz do desse esses jogos perdidos no finalzinho né na última bola também com forte mando de casa é esse planejamento da onifascista ele seguiu evoluindo né esse crescimento que a equipe tem desde até antes da Liga Ouro segue um crescimento que a gente vê por exemplo na movimentação no mercado né o time chegou bem cedo ali para montar o seu elenco e que ele no comecinho do mercado rolando tinha semana que o olhinho do Twitter ali da timeline da onifascista aparecia todo dia né para informar contratação e se formou ali um time com bastante qualidade né a partir de jogadores que foram bem na última temporada diria também que com certo histórico recente positivo né na carreira de boa parte desses jogadores e essa construção do elenco foi surpreendente ou quem acompanhava tinha noção de que viria coisa coisa boa para essa temporada principalmente é uma pergunta para você Giovana né sei que está mais próxima né se já na temporada passada o pessoal já falava que essa vai ser mais vai ser uma temporada maior ainda não assim com relação ao planejamento todo mundo sempre foi muito ciente pelo menos a parte da empresa esportiva aqui de Campinas próprios torcedores da onifascista sempre tiveram consciência de que as contratações seriam de um projeto seriam de uma forma coesa né seria de uma forma que elevasse ainda mais o projeto da onifascista que visa figurar aí entre os quatro primeiros da tabela né então a gente já tinha que esperar contratações relevantes mas pegou todo mundo surpresa pelo menos na primeira contratação do Betinho porque foi na época que ninguém estava esperando na verdade alguns times demoraram um pouco para poder apresentar suas primeiras contratações e foi um susto né quando lançou assim ninguém estava esperando pelo menos assim eu tinha os burburinhos pode trazer plano pode trazer ciclano mas quando lançou oficialmente ainda em julho né já estava saindo do San João mas o Betinho postou um arte no Instagram em clima de juninho e tal assim ninguém estava realmente esperando que logo em junho fosse aparecer porque ainda estava aquelas indefinições né de saber quando quando o bebê ia começar como é que estava com relação à pandemia ainda era uma coisa muito recente estava assim aquele mundo de dúvidas e etc então assim foi uma surpresa e toda vez que aparecia o olhinho várias pessoas já começavam a fazer seus palpites principalmente no Twitter mas sempre foram contratações que deixavam as pessoas assim nossa realmente a Unifascista está montando um time está ficando formoso negócio e vai dar certo a expectativa do pessoal é que realmente a Unifascista consiga figurar aí entre os quatro primeiros da tabela do NBB vamos nos acreditar no projeto e torcer para que dê certo né pelo pelo bem das expectativas né que a Pina Grande está colocando um projeto tão fácil e eu acredito que vai dar certo bom e o Guanais começar com o Betinho é dar chegar com voadora no lustre né cara eu enchi o saco de muita gente para dar essa do Betinho viu vou ser sincero para vocês mas foi realmente para voadora no lustre o Betinho foi um cara que teve muito destaque recentemente é tanto pelas boas atuações né quanto pelas pelos momentos decisivos em que ele foi bem foram duas bolas por exemplo contra o Corinthians na último lance foram foi uma atuação acho que contra o Mogi que ele fez 40 e lá vai cacetada de pontos com uma prorrogação é verdade mas mas fez essa pontuação contra a Unifascista nos jogos ele também foi muito bem e era um cara muito disputado e a Unifascista é aquela história né a Unifascista eu acho até que o jeito que aconteceram as negociações passou uma falsa impressão no Twitter pelo menos foi o que eu percebi a equipe tava nadando no dinheiro não tava e não está ela só tinha um orçamento definido bem antes que todo mundo então meses antes das demais equipes irem para o mercado a Unifascista já sabia qual seria o seu orçamento e falar beleza é isso que eu tenho eu vou trabalhar desde já então por isso que ficou ali umas duas semanas que todas as especulações eram só da Unifascista porque realmente só a Unifascista tava no mercado isso era muito engraçado e aí parecia que ela tava atrás de todo mundo e tal e ela realmente foi atrás de muita gente né eles conseguiram chegar num ponto que eles pegaram por exemplo ah vamos precisar de pivô pivô a gente tinha a gente teve o João Vítor Douglas Nunes temporada passada a gente tem o pastor no radar a gente tem o Jaú no radar que inclusive quase quase foi para a Unifascista também tem o Paranhos no radar enfim eles tinham vários eles tinham com tranquilidade dá pra pôr um barulhinho de de mercado sabe quando você chega ali tranquilidade tá no mercado aquele barulhinho de de compras ali aquele pianista né aqui em Bauru tem uns pianistas que que tocam em supermercado dá para estar com uma tranquilidade pra comprar né vendo todas as opções supermercados chiques aqui tem fruto e forró tocando no supermercado aí é se eu prefiro assim inclusive o Unifascista foi aquele senhor que vai no mercado às 6 da manhã foi isso aí é isso com a listinha na mão porque já tem definido o que quer e quanto pode gastar né justamente justamente muito boa analogia Guanais parabéns bom vamos para então falar do elenco né como um todo já que que teve toda essa essa movimentação cedo né e a gente tem praticamente o elenco montado completo já algum tempo né mas vamos lá né os armadores vale lembrar que todos esses nomes baseados no que já estão lá no site da Liga Nacional Armadores Nate Barnes, Arthur Pecos, Adrian e Kessio Alas, Betinho, Moridio, Felipe Vezaro, Gemadinha e Paulo Nery Pivôs, Rafa Oliveira, João Vitor, Paranhos, Pastor e Alexandrino o primeiro técnico é o Felipe Santana popular filé é um time que tem aí essa essa manutenção principalmente Nate Barnes e o João Vitor Gemadinha também teve alguns jogos que ele entrou bem né principalmente ali no comecinho do NBB parecia que ele ia ser o melhor sexto homem do campeonato entrou na nossa corrida pelo MVP na primeira semana pois é ele ficou no top 10 do MVP na primeira semana mas aí né no decorrer da temporada foi mais complicado mas essa manutenção desses três jogadores importante né não só apenas para o desempenho da equipe né mas também para o torcedor né que já tem por exemplo Nate Barnes que acompanha desde a Liga Ouro no Unifacisa então esse trio aí já deu base né para o time e aí as contratações então aumentaram o nível né bom já vou para os armadores para gente ir nessa sequência a gente precisa lembrar que o Unifacisa na temporada passada teve o Pepo Vidal né que na armação foi um cara que ajudou muito para o jogo da equipe fluir né ter um desempenho mais coletivo principalmente aí agora chega o Arthur Pecos né nessa posição e vai ter bastante tempo de quadra né assim como tinha o Pepo Vidal vocês veem o Pecos com essa possibilidade ou essa possibilidade de ser o digamos assim um novo Pepo Vidal para a equipe ou talvez outro jogador do elenco que chegou também pode ajudar o Pecos a carregar essa essa esse peso né de substituir o Pepo pelas características de jogo não pelas características de jogo é outra pegada o Pecos por mais que ele seja muito bom defensivamente tem aquela melhor até que o Pepo Vidal a meu ver defensivamente tem aquela aqueles coelhos da cartola aqueles passes mirabolantes que o que o Pepo Vidal conseguiu ano passado não é muito do jogo do Pecos ele é um cara ele corre mais mas o Pecos ele fazia o Pepo perdão é que Pepo e Pecos é difícil né não trava a língua o Pepo ele fazia já já chama ele de Pecos é tipo isso o Pepo ele fazia mais a bola girar a bola correr e o Pecos ele vai mais com a bola então tem uma diferença sensível aí não quer dizer que seja bom ou ruim isso a gente vai ver mais para frente são perfis diferentes é igual igual não vai ser não o Pepo também desempenhava um papel importantíssimo de líder em quadra e era notório que quando ele quando ele entrava tanto o clima da arquibancada mudava tipo dava uma certa tranquilidade quanto dentro ele em quadra também era justamente por essa passada de bola dava para perceber que era era meio que uma liderança em quadra apesar de não ter sido capitão ele exercia muito essa função e o jogo corria bem quando ele estava em quadra a expectativa muito é que ele retornasse ao Unifaz Cisa tanto por parte da imprensa local especialmente por parte dos torcedores que tinham ele como uma pessoa importante uma figura que queriam contar para a próxima temporada no caso extra mas pelo que eu fiquei sabendo deu certas negociações continua lá no Uruguai mas se despediu com uma mensagem muito bonita em português inclusive uma super delicadeza escrever em português desejou muita sorte para Unifaz Cisa que deixou o torcedor com a esperança de que um dia ele retorne a casa já que ele estava muito bem ambientado aqui e o armador que fica o Barnes foi o cara que teve o maior volume ali ofensivo apesar da boa distribuição na pontuação teve quatro jogadores com mais de dez pontos de média mas o Barnes foi o grande sextinho da equipe com 16 pontos até um pouco acima do Douglas Nunes do Michael Miller do João Vitor vocês veem assim com a chegada por exemplo do Betinho do Murillo do Rafa Oliveira também que esse volume de ataque do Barnes pode cair nessa temporada ou ele tem condição de se adaptar porque embora não tenha sido o grande garçom da equipe já que tinha o Vidal o Barnes foi o segundo ali em assistências na temporada passada no time da Unifacismo claro que nessa posição tem um pouco mais de necessidade na distribuição de jogada mas o Barnes apareceu bem como um finalizador Eu acho que vai ficar dividido o volume deve ficar dividido principalmente com o Betinho que é um bom chutador de três que é uma grande característica do Nate Barnes tinha jogos assim que independente de onde ele jogasse a bola entrava e era um fator e era um fator muito decisivo para diversos jogos inclusive colaborou muito para questionar a sucessinha da equipe e eu acredito sim que esse volume dele há um pouco de cair há de ser melhor dividido não cair há de ser melhor dividido entre os outros mas eu acho que somente quando a bola subia que dá para a gente ter uma melhor precisão de como será o time em quadra jogaram teve dois amistosos nesse final de semana no torneio de integração mas a Unifacista não jogou de jeito assim mais encaixado entrosado há muitos detalhes então eu acho que só quando o BBB começar mesmo é que a gente vai poder aferir melhor como é que vai ser essa função tanto que o Nate Barnes não jogou o torneio de integração estava com a ponturrilha machucada e enfim não jogou então não deu para a gente ter esse termômetro realmente como é que vai ser esse volume de jogo dele como é que vai ser essa distribuição entre ele e a galera que chegou no time agora mas o Barnes tem toda essa questão da liderança né eu acho que todo mundo vai ter que se adaptar a palavra chave da Unifacista nessa temporada realmente é volume é volume é poder de fogo a diretoria ela meio que deu uma apelada assim nas contratações ela deixou bem claro que ela quer um time que contrata Vezaro, Betinho, Morijo e mantém o Nate Barnes dá para ter uma noção da dificuldade que vai ser marcar tudo isso aí agora vai ter que realmente ter um balanço isso vai ser um problema vai ter que ter um balanço a gente vai falar das aulas mais para frente mas o Nate Barnes ele é um cara que ele carrega muito a bola também né por mais que tivesse o Pepe ano passado ele faz essa função como a G falou e eu acho que ele até por continuar lá ele não vai sentir tanto assim é claro pontuação tende a diminuir o número de arremessos tende a diminuir até porque ano passado ele chutava uma média de quase 14 bolas por jogo isso não vai acontecer esquece talvez num jogo ou outro mas ao longo da temporada não mas ele vai ser muito importante ainda eu tenho certeza disso pode rolar aquele arremesso mais seletivo né trabalhar para isso o time da Unifacisa uma vez que tem um arsenal aí né muitos jogadores para dar esse volume de ataque inclusive acho que depois a gente vai falar dos pivôs que eu também estou bastante empolgado com os pivôs mas na ala né a gente tem uma dupla ali teoricamente titular muito interessante que é Betinho e Morígio dois jogadores ali com com boa estatura habilidosos pontuadores tem ainda essa possibilidade essa possibilidade do Barnes né que pode variar um pouco né entre eles além do já foi citado também do Vezaro né que fez uma temporada razoável ali no Corinthians como um jogador de rotação mas tem também um passado recente aí pelo Joinville que ele foi protagonista né e também um remanescente né o Gemadinho ali que na temporada passada também teve essa uma temporada razoável para bom né aparecendo em alguns momentos né então essa ala tá tá recheada né de jogadores né Giovanna é a Unifacisa teve eles começaram né na no período de pandemia a se planejar para a próxima temporada então como foram assim a primeira equipe a Montal elenco então eles tiveram muitas pessoas disponíveis para ir ao mercado e colher justamente aquilo que eles queriam para dar o resultado a receita final que eles querem então ingredientes tem de sobra né são jogadores muito bons e aí cabe a gente aguardar para ver como é que vai ser esse resultado final mas há muitas apostas né há muitas expectativas principalmente com o Gemadinho que começou tão bem na temporada passada depois tinha jogos que eram um pouco consistentes os jogos que realmente não eram um dos melhores dele mas há expectativa muito e eu fico muito cautelosa para falar nesse período de pré-temporada mas há expectativa muito grande porque o elenco foi muito bem montado muito bem montado a gente quase não sai principalmente nessa questão de alas que assim como os armadores estão muito bem servidos então vamos lá agora que são elas e agora que a porca torce o rabo não nem facisa que pode ser o grande trunfo e pode ser o grande problema desse time você tem Betinho você tem Moridio você tem Nate Barnes para quem está ouvindo a gente não acompanha as estatísticas avançadas existe um índice no basquete nas estatísticas avançadas que se chama Usage Rate que que esse índice significa ele pega tudo que o time produz pontos assistências rebotes roubos os tocos e ver qual a porcentagem que cada jogador participou enquanto estava em quadra das ações dos fundamentos das estatísticas do seu time então por exemplo enquanto eu estava em quadra meu time fez 10 pontos sem assistências sem nenhuma assistência fez 10 pontos sem nenhuma assistência eu fiz 2 pontos então meu Usage Rate é 20% porque eu estive envolvido em 20% das ações do meu time a base bem simplificada é essa qual que é o problema da Unifacisa o atleta mais que mais participava das ações do seu próprio time ano passado era o Morijo isso contando os jogadores ali que fizeram mais de 10 jogos com mais de 10 minutos de média o jogador que mais participou das ações do seu time ano passado foi o Morijo pelo São José o terceiro que mais participou das ações pelo seu time foi o Betinho pelo Pinheiros o sétimo que mais participou das ações pelo seu time foi o Nate Barnes pela Unifacisa vai cair esse índice para todo mundo são jogadores que e isso não é necessariamente uma coisa ruim é só da divisão das ações em quadra mas isso mostra características dos jogadores de serem os protagonistas de levar a bola de chutar e pular para pegar o rebote e não dá para todo mundo fazer isso se conseguir ter esse equilíbrio e cada hora um tomar o protagonismo o Unifacisa vem para brigar pelo G4 se bater a cabeça o Unifacisa briga para pegar a mando de quadro de playoff esse é o problema porque a gente não tem nem o que dizer de Betinho a gente não tem nem o que dizer de Vezaro também para mim na minha opinião foi o melhor chutador ano passado do NBB e o Morijo se tivesse chegado no começo da temporada ele brigaria facilmente para pegar o MVP junto ali com o Jorginho e David Jackson mas agora está todo mundo junto e isso pode ser um problema eu acho que agora não vai ter mais aquela questão que a gente falou no começo da inexperiência de a equipe estava muito verde na temporada passada foi um pouco inexperiente então acho que nessa situação em especial é ter bons atletas é um ponto positivo sempre sempre será mas eu acho que devido às experiências passadas não vai faltar maturidade para definir o entrosamento direitinho como é que as coisas vão funcionar da melhor maneira e até porque a Unifascista teve tempo de sobra para nessa pandemia como os planejamentos o planejamento começou assim quando a temporada passada foi encerrada por conta da pandemia então acho que houve tempo de sobra para que essa preparação acontecesse inclusive para situações como essa então nesse quesito eu estou mais esperançosa para que as coisas formam da melhor maneira e eu acho que é assim que vai acontecer tomara porque se acontecer vai ser um timaço é que o meu medo foi justa o meu medo na minha impressão é que ficou tão marcada essas derrotas na Unifascista que eles pegaram todo mundo que podia resolver certo juntaram todo mundo é eu estou muito curioso para ver como o filé e o Jaú que a gente vai falar disso mais para frente que chegou na comissão também vão fazer isso mas até antes da gente passar Fábio para a gente ficar nessa nessa questão da montagem do elenco a Unifascista ela teve muito tempo para montar tanto é que eu falei desses dois caras mas o Betinho foi o primeiro cara a chegar na Unifascista e o Morijo foi confirmado em setembro então eles também ficaram muito tempo no mercado tiveram tempo para analisar e eles fizeram uma análise eles têm um time muito grande de análise até estatística também de análise de desempenho então eu imagino que isso tenha sido obviamente foi considerado né Gê eles têm uma um time bem legal que mexe com essa parte de estatística de números de projeções de vitórias de pontuação de cada jogador fala para a gente um pouquinho porque isso é incomum né a gente vê muito time que a o modus operandi é jogou bem contra a minha equipe e eu contrato para o ano seguinte que a Unifascista fez um pouco diferente aparentemente né apesar de que tem alguns jogadores aí que encaixem nessa 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 característica no time mas a Unifascista pelo menos tentou fazer algo diferente a Unifascista tem uma comissão técnica muito grande então hoje eu não sei ao certo quantas quantas pessoas têm na comissão mas ela é enorme então de tudo que você de tudo que uma trata precisa para que ele tenha um bom desempenho e para que a e para que a própria comissão tenha de dados suficientes para fazer essa análise tanto na hora de contratação quanto nos jogos em si a Unifascista dispõe disso até porque a universidade então há muitos professores da da universidade que acabam fazendo parte da comissão da Unifascista como a parte de nutrição tem a parte de psicologia também mas com relação a estatísticas tem o KJ KJ Smith que ele faz essa parte de estatísticas e isso é fundamental para que tantas as contratações sejam de forma assertiva quanto para que no decorrer dos jogos os erros possam ser corrigidos não só assistindo o vídeo depois do jogo e vendo o que foi que errou mas levando para a ponta do lápis e vendo realmente o que é que pode ser feito na apresentação do elenco é o Dudu Schaefer que é o gerente da Unifascista ele falou justamente isso que o período da pré-temporada foi para que tudo fosse bem analisado tudo bem detalhado para que a montagem do elenco acontecesse da melhor maneira possível para que a Unifascista realmente conseguisse atingir o principal objetivo dela que é conquistar uma vaga para uma disputa internacional o que ainda não aconteceu aqui para nenhuma equipe da Paraíba seja independente da modalidade coletiva a gente ainda não conseguiu ter um representante do esporte coletivo disputando uma competição internacional e a ideia é que a Unifascista seja a primeira que isso aconteça então eles estão muito empenhados também em alcançar esse objetivo foi feito como eu já falei várias vezes é porque eles tocam muito nesse assunto de que há um planejamento e que é uma coisa feita assim não é feita por acaso é feita realmente de uma forma planejada para sair do ponto A e chegar no ponto B com todos os riscos mencionados para que haja para que realmente aconteça da menor maneira possível Bacana e staff é muito importante ter esse pessoal da inteligência ali um pouco artificial um pouco também de olho para ter mesmo esse melhor resultado durante a temporada e na intertemporada para as contratações e isso fechando o time a gente vai falar agora dos pivôs que a Facisa também caprichou trouxe juntou na verdade dois dos melhores ali na posição o Rafa Oliveira que estava no São José e muita muita gente subvalorizou o desempenho do Rafa Oliveira porque ele estava em São José só por conta disso porque ele fez uma temporada sensacional e a Unifacisa trouxe ele para fazer dupla ali junto com o João Vitor que foi um dos destaques na posição ali de pivô cinco eu nem lembro não sei se a gente votou no João Vitor para destaque defensivo Lucas Gonais e juntando aí o Rafa Oliveira João Vitor além claro do Paranhos que teve uma boa temporada por Mogi principalmente depois da lesão do Gruber foi bastante exigido e rendeu um jeito interessante ali na equipe mojiana agora esse trio está reforçando ali o garrafão do da Unifacisa e que também pode ter algumas variações né dentro do esquema aí na na ala por exemplo né com o essa presença do Morígio Betinho e Barnes pode pintar por exemplo o Morígio e o Rafa Oliveira ali com uma dupla de de pivôs mais abertos né então tem essa característica também e o Rafa foi nosso voto para pivô também foi ele e o David Scott estava no Minas então eu estava até pegando aqui o João Vitor foi nosso voto de revelação né foi isso aí mesmo de revelação não de defensivo isso foi isso aí mesmo estava confirmando aqui porque vai que eu minto meu próprio voto né é complicado só para lembrar que o João Vitor foi líder de Tocos na temporada passada então a renovação dele é importante para o projeto que a Unifacisa quer né e mais uma estatística que a Unifacisa conseguiu sair na frente na primeira temporada que vale a pena ressaltar o João Vitor ele é um cara que ele pô ele não funcionava né no Flamengo ele estava certo ele não tinha tanto espaço assim mas mesmo nos treinamentos pô ele não estava atingindo o potencial dele estava meio complicado ali e os ares paraibanos fizeram muito bem para ele né ele cresceu demais ano passado seria nosso voto também de evolução mas aí o Jorginho chutou o pau da barraca né é bom lembrar mas bom João Vitor protetor de aro excepcional fez uma temporada muito boa e vai ter a concorrência do Paranhos que é um reboteiro também de primeira né pelo passagens dele pelo Caxias foi muito boa pelo Mogi teve lá seu destaque também principalmente depois que todo mundo mas em especial o Gruber que dividia função com ele se lesionou e aí o João Vitor o João Vitor não o Pastor e o Rafa Oliveira também vão disputar a posição aí né são dois caras que que estavam muito bem ano passado em seus clubes minutagem muito grande o Pastor é um pouco mais 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 ágil a meu ver né ele é mais leve e marca bem do perímetro também é ele é mais ágil tem mais explosão esse é o resumo em relação ao Rafa mas o Rafa foi muito técnico né foi muito bem de do perímetro também brigando no garrafão vai ser uma briga boa viu enquanto enquanto a gente imagina quem seriam os titulares nas outras posições por mais que haja possibilidade de jogar vai com Pecos e Barnes e aí só Betinho ou Morijo tem essas variações que podem ser feitas mas ali entre os pivôs entre João Vitor e Paranhos eu não sei quem o Filé pretende pôr e entre Rafa Oliveira e Pastor também não mas fato é a segunda unidade do time vai ser muito boa né dificilmente o nível da Unifacisa vai cair quando começar o revezamento ao longo da partida. e para um time que tem esse objetivo de brigar lá em cima né principalmente ele brigar por G4 ter esses nomes esses jogadores aí na rotação é muito importante tanto essa dupla Rafa e Pastor né como Alapivô como o Paranhos e o João Vitor mas pensando assim no que poderia acontecer né do do Filé eu acredito que pelo menos no início ele vai colocar o João Vitor até pela pelo conhecimento e pela boa temporada que o João Vitor fez na em 2020 2019 20 né pelo NBB para até dar um pouco mais de sequência para ele embora claro o João Vitor ele tenha esse destaque né conseguiu esse destaque na Unifacisa mas com uma uma média de minutagem assim não tão alta né é sempre entre 15 e 20 minutos ali ele fez muitas partidas nesse nessa média e conseguiu render né é claro que quando ele fez pouco mais é 20 30 minutos ele também jogou muito bem mas ele conseguiu render também jogando menos então é essa possibilidade de utilizar essa dupla João Vitor e Paranhos fazendo trocas uma rotação aí um pouco mais fluida né pode pode dar um bom resultado para a equipe também para variar por exemplo tendo esses dois jogadores altos né esses dois jogadores fortes ali no garrafão é coisa que muito time desse NBB não vai ter né tem muito time que tem ali um pivô forte um pivô de qualidade mas muitas vezes a reposição dele não é tão boa e o Unifacisa tem esse essa dupla que vai contribuir bastante para a temporada não vai vai é que é uma é uma função né uma característica que dependendo do quinteto adversário não encaixa tão bem é às vezes você precisa jogar com cinco abertos e nenhum dos dois te dessa possibilidade inclusive é muito improvável que a gente veja os dois jogando juntos é muito improvável para não dizer impossível pode acontecer eventualmente vai ser muito mas muito específico bem difícil vai ser um ou outro em quadra não simultaneamente mas quando estiverem a gente já sabe o que esperar né realmente é isso aí que você falou mas tem as opções né por conta dessa possibilidade de jogar com cinco abertos você tendo o pastor o Rafa o Morija também que é um cara mais alto né um ala com mais maior estatura ali pode pintar para fazer esse time mais móvel principalmente dá condição né para variar o filé está com boas opções para trabalhar com cinco abertos com um pivô cincão ali se quiser lógico vai ser mais complicado né jogar com os dois homens de mais força ali dentro do garrafão opção ele vai ter é e inclusive possíveis lesões né também desfalques de qualquer natureza podem ser contornados com um elenco desse é e para para fechar né falar do do filé que veio da sua primeira temporada no NBB era um cara que já anteriormente na categoria de base muito se falava dele né cara de muito sucesso na categoria de base teve essa primeira oportunidade na primeira temporada temporada no NBB e foi um desempenho positivo né porque o Unifaciza consegue né ter um desempenho positivo brigando até o final né de muitas partidas foi foi positivo né agora essa primeira temporada do filé e pensando agora nessa nessa sequência né da da carreira dele né na Unifaciza o que esperar dele e também do da comissão técnica né que tem o Paulo Jaú agora como novidade é ele foi uma aposta considerável da Unifaciza né era o primeiro ano dela na elite e o primeiro ano do filé no profissional e a gente sabe que nem sempre essa transição do técnico também a gente fala muito dos jogadores mas tem essa transição do técnico também do da base para o profissional nem sempre é tão simples assim a gente teve o Daniel Russo no basquete cearense que não foi tão bem assim ano passado a gente vai ter o Pelosini pelo Pinheiros a partir do próximo ano mas você foi uma aposta legal e que deu certo né eu achei que o filé fez um bom trabalho sim tanto é que continuou mas agora agora tem tem mais gente aí para ajudar né conta para a gente Gê como é que foi primeiro a recepção do filé como treinador principal na última temporada da Unifaciza e depois essa chegada do Jaú porque que ele foi para Campina Grande o que que a diretoria viu nele como que ele também aceitou deixar São José porque ele tem raízes muito fortes em São José e para ter uma função na dentro do staff e não como técnico principal bom bom o filé chegou na Unifaciza no meio para o fim da Liga Ouro em que a Unifaciza se sagrou o campeão e chegou depois que a Unifaciza tinha ido ao Sudeste e perdido uma sequência de jogos importantíssima então quando foi anunciado que o filé chegaria para fazer parte veio como assistente técnico porque o Eduardo Schaefer era o técnico na época e chegou e mostrou o serviço na função na equipe adulta ele que já tinha como vocês falaram uma carreira com equipes de base inclusive na seleção de base e aí chegou disse que estava abrimando um projeto que ele tinha para o doutorado etc para apostar de fato no projeto da Unifaciza em conquistar a Liga Ouro e assim foi feito então o Dudu o Eduardo Schaefer ele já tinha uma caminhada muito longa com a Unifaciza ele que estava desde quando o projeto de basquete da Unifaciza ainda não existia ele veio para para fazer parte do departamento de educação física da Universidade da Unifaciza e depois foi implantado o time de basquete porque ele faz parte da federação paraibana de basquete ele é o presidente da federação e enfim que naturalmente entre outras modalidades se ventilou o basquete e foi a grande aposta da Unifaciza e quando a Unifaciza se sagrou com a pinha da Liga Ouro o Dudu falou eu vou me aposentar então foi um processo muito natural para que o filé o filé e a comissão continuassem para a disputa do NBB por já conhecer o projeto por já estar por dentro do que poderia acontecer com relação a contratação orçamento para a disputa da primeira do tão sonhado NBB em 2019 que era uma meta antiga que a Unifaciza tinha e se não me engano o contrato de dois anos então naturalmente aconteceu a prorrogação a continuidade do trabalho dele para a atual temporada e a chegada do Jaú para fazer parte da comissão técnica aumenta mais a comissão que já é bem completa mas traz uma responsabilidade de que as coisas fluam da melhor maneira possível do jeito que a Unifaciza quer do jeito que os projetos ambiciosos da Unifaciza projetam que essa temporada aconteça eu vi uma entrevista que ele deu para o próprio site da Unifaciza e ele disse que já conhecia o projeto da Unifaciza porque veio jogar contra durante a disputa da Liga Ouro se não me engano a Liga Ouro de 2018 ele veio com São José e ele gostou do projeto da primeira vez que veio gostou da estrutura que a Unifaciza disponibiliza não só o projeto mas a estrutura conta bastante a academia que a Unifaciza tem é a maior da Paraíba super completa então tem toda a assistência que os atletas precisam e na entrevista que eu vi ele disse que ficou apaixonado gostou bastante do projeto e se senti honrado em fazer parte do projeto mesmo que como assistente técnico e tem muito a somar para que a equipe venha a conseguir os resultados que almeja na temporada 2020 2021 pelo menos na parte da empresa esportiva daqui de Campina Grande foi pego de surpresa porque muito se falava se ainda tinha oportunidade para atletas no elenco e de repente chegou o Jaú para compor a comissão técnica todo mundo avali de uma forma muito positiva uma grande contratação da Unifaciza para a temporada e a gente espera que essa parceria Filé e Jaú renda bons frutos para os amantes da bola laranja aqui no estado de São Paulo surgiu a possibilidade do César Guidetti que estava no Pinheiros ocupar esse espaço que o Jaú ocupou até ele já tinha trabalhou junto com o Filé na seleção brasileira e tudo mais aconteceu por aí também essa possibilidade rondou o time ou foi um delírio coletivo aqui de São Paulo? com vocês aí são pacientes para ter mais contato com o pessoal com esse pessoal que fica nos bastidores de quem faz a contratação empresários agentes etc então a gente aqui na Paraíba não tem muito esse contato pelo menos a proximidade com o pessoal que faz esse esse tipo de negociação para poder soltar algum spoiler e etc então como eu falei foi meio que de surpresa a contratação pelo menos para a imprensa esportiva daqui porque a gente estava esperando na expectativa de alguns nomes para a contratação de elenco porque pela comissão da Anifacisa ser tão grande vasta a gente sempre acreditou que a comissão da Anifacisa estivesse completa um staff completo mas soou com uma surpresa mas uma surpresa positiva e com bons olhos para que a comissão pudesse cobrar os atletas pudesse instruir os atletas a alcançar aquilo que o projeto prega e o projeto visa para a temporada 2020 2021 foi como eu falei uma agradável surpresa principalmente para o cargo de assistente técnico e não como de treinador como ele já estava ocupando no São José Pois é e é algo que por exemplo na NBA tem muito né o cara que que joga que é treinador depois é contratado como assistente até por conta dessa experiência que ele tem né para auxiliar e tem muito disso né essa troca de de experiência né dos treinadores isso que tinha tem muito ainda na NBA agora vai ter aí na Anifacisa né é a gente tem visto isso nessa temporada né nas trocas de técnicos a gente tem visto alguns aí que estão virando assistentes ou ex-técnicos também virando assistentes é bem interessante é vamos ver tem tudo para dar certo né na na NBA funciona não que porque na NBA funciona aqui também vai funcionar mas é interessante essa busca né não que também é seja algo fortemente inspirado né pode ter sido uma coincidência mas quanto mais gente mas agora agora a gente vê tudo tudo igual é mas quanto quanto mais gente com qualidade melhor é se tiver espaço para todo mundo que fazer um trabalho bem legal ótimo é tentativa totalmente válida mais algum ponto aí para para a gente tocar no da Anifacisa antes de ir para os quadros né mais de um quadro que a gente tenha bom queria chamar atenção é para os atletas que estão né na tabela aqui que a que a Liga Nacional disponibiliza tem alguns que estão estudantes da Anifacisa como a Anifacisa é uma universidade né alguns vieram no começo do projeto da Anifacisa para disputar o campeonato Copa do Nordeste a Anifacisa disputava uns campeonatos universitários e hoje eles estão inscritos estão treinando com o pessoal e estão inscritos para para jogar a Anifacisa né não sei se realmente vai acredito que não mas vale lembrar que que são estudantes e muita gente pergunta mas tem estudante tem tem universitário no time da Anifacisa já que é um time da universidade muita gente pergunta e aí então vou falar o Adria estuda ciência de computação o Fábio Alexandre não estuda nutrição o Kessy se não me engano educação física e o Paulo Nery eu acho que ele não estuda mais ele é instrutor no NBA School que a Anifacisa tem uma franquia da NBA School para a garota um dia venha a se tornar um jogador de basquete só isso você vê que jornalismo não tem ninguém né que a gente não serve para quicar uma bola o negócio é como mas também não tem o curso não tem o curso de jornalismo da Anifacisa ah então tá explicado tá perdoado e o o Adrien ele é camaronês né isso ele veio para para jogar mas a família dele mora nos Estados Unidos depois que ele saiu de Camarões ele foi para os Estados Unidos a mãe dele mora lá e aí ele veio para a Anifacisa história bem bem interessante né e aqui em São Paulo mesmo tem o time da Unify São João da Boa Vista né que chega chegou a disputar o Camarão Paulista com jogadores que também estudam na na universidade né bem 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 interessante esses projetos e que outros também né que sigam o caminho da Anifacisa que vai a gente sabe que exige também muito planejamento que é o que a Anifacisa tem mostrado né nesses últimos anos bom agora a gente chega na próxima parte aqui do do programa que é o quadro pontos fortes e pontos fracos falamos bastante já da das duas da equipe do elenco como um todo também mas agora é o Anais os pontos fortes e pontos fracos na sua opinião aí da Anifacisa vamos lá é uma equipe muito versátil né você mesmo ressaltou isso pode fazer inúmeras variações jogar com Barnes Pecos Vesaro Morijo Betinho o Filé vai poder montar do jeito que ele quiser ele vai poder brincar bem nesse com esse com esse elenco um ponto possivelmente negativo é o fato aí de ter jogadores com características semelhantes e tanto em termos estatísticos né de estilo de jogo como de personalidade dentro da quadra também desse de serem líderes de serem estarem acostumados a serem os protagonistas então é um ponto de muita atenção é o ponto que eu mais tenho curiosidade em ver como esse time vai funcionar e vai se encaixar ao longo do ano não necessariamente é um ponto fraco é um ponto de atenção mas é um ponto de grande atenção né tem que ficar bem atento a isso acompanhar bem a evolução do desempenho e eventualmente tenho certeza que a Unifacisa pensa em algo do tipo dar novas funções que esses jogadores ainda não tinham ou não praticavam ou não exerciam com tanta frequência em seus antigos clubes mas basicamente é isso aí vou ter que pensar um pouco fora da caixa jogadores sair um pouco da zona de conforto principalmente esses mais decisivos né e Giovanna suas opiniões aí os pontos fortes e pontos fracos desse time da Unifacisa na sua visão acho que conversa mais ou menos com o que o o Guanais falou mas devido a ter eu vejo um ponto que é bom é forte e é negativo positivo e negativo é há tantas opções que a Unifacisa tem que a gente vai ficar assim um pouco na dúvida com relação ao quinteto titular a rotação a quinta que rende melhor que rende mais porque assim como vocês já falaram né são atletas que tem características parecidas e como é que vai funcionar isso da melhor maneira funciona como um ponto negativo como um ponto positivo uma batata quente num bom sentido na mão do Felipe Filé foi fazer ele pensar um pouquinho mas na coletiva de imprensa que a Unifacisa fez para apresentar o elenco ele falou muito que é necessário ter essa versatilidade por parte dos atletas isso que o Guanais falou há pouco ele já tinha falado na entrevista que é necessário que o atleta seja múltiplo que ele seja versátil para que as coisas fluam bem e os treinamentos vão caminhando nessa vertente então acho que quando a bola subir a gente vai ter mais ou menos noção do que ele falou e como isso vai funcionar nessa configuração da Unifacisa que tem boas peças né vamos ver aí como é que vai funcionar ah mais um último ponto aqui jogar o primeiro turno sem torcida e longe de Campina Grande vai ter que ganhar vai ter que ganhar não pode ano passado aproveitamento fora foi 3-9 né a campanha foi 3-9 então aproveitamento de 25% é o equivalente no primeiro turno inteiro a Unifacisa ter 4 vitórias jogando sem longe da sua torcida não pode não pode vai ter que aprender infelizmente vai ter que aprender a jogar no silêncio e longe da Paraíba toda vez que a entrevistava algum treinador para falar das expectativas para enfrentar a Unifacisa em casa sempre tinha essa esse ponto levantado né a Unifacisa é muito forte jogando em casa a torcida empurra mesmo faz total diferença no jogo e era unanimidade com todo mundo que eu conversei todo mundo sempre falava isso que a Unifacisa em casa é forte e que vencer vencer a Unifacisa em casa já era uma grande vitória não era uma vitória era uma grande vitória então eu realmente estou bem curiosa para saber como é que vai funcionar isso pelo menos nos primeiros jogos a gente vai ter uma noção melhor porque o fator torcida conta muito principalmente a ausência de uma torcida tão calorosa quanto a torcida da Unifacisa como o ginásio daqui é pequeno embora embora muito bonito e não seja apertado mas comparado com outros outras praças disponíveis é um ginásio pequeno então é todo mundo muito perto até quando os jogadores batem na placa de anúncio às vezes caem no colo da torcida literalmente então com certeza esses pontos vão fazer a diferença e vamos ver como é que vai ser essa logística torcida também eu vejo como um ponto mais do que negativo um ponto negativo porque eu sei como a torcida faz a diferença aqui em Campina Grande e como vai fazer falta né espero que não interfira no andar do jogo em si mas que vai fazer falta vai tomara que no segundo turno já tenha né possibilidade de liberar aí o o ginásio mas vai depender muito de como vai seguir essa pandemia bom vamos pra o último quadro né a gente tá cheio de quadros fechando como se são prateleiras é Giovanna é um quadro que o Lucas Guanais inventou e que né ele gostaria de saber qual prateleira de todas as equipes do NBB em qual prateleira está a Unifacisa a Unifacisa pra essa edição do NBB quais as opções prateleira você pode dividir aí por exemplo aquela prateleira da equipe que das equipes que vão brigar pelo título né aí tem aquela prateleira do time que pode chegar ali numa quarta posição tem aquele time dos playoffs brigando por por mando de quadra aquela prateleira do time que até pode brigar por mando de quadra mas vai brigar mais pra playoff mesmo e aqueles times que vão brigar ali na reta final ali no finalzinho da classificação pra pegar o playoff essas são as prateleiras aí acho que as mais comuns que a gente tá vendo aí no especial vou botar uma prateleira extra vou botar que a Unifacisa a Unifacisa tá na prateleira dos times que todo mundo tem afeição que espera uma coisa positiva vindo vindo da Unifacisa essa não sei se tem essa prateleira mas eu vou colocar eu vejo muito no termômetro pelo twitter que é onde mais mais se fala de basquete pelo menos na nossa realidade todo mundo fala que tem a Unifacisa como como a segunda equipe então vai ficando lá na prateleira do que as pessoas esperam é uma coisa positiva mas eu boto a Unifacisa na prateleira de que pode chegar entre os quatro com pitada de ousadia tudo é possível né não duvida nada esporte é esporte é isso não é fácil é um caminho fácil porque vai ter equipes com orçamento maior outras menores mas enfim boto que a Unifacisa vai conseguir alcançar o seu objetivo que trabalha muito pra isso boto que é vou botar essas duas prateleiras não vou eu tenho muito medo de falar e depois eu ficar meu Deus por que eu falei isso vou colocar vou colocar nessas duas prateleiras aí é a prateleira que eu criei é da da que todo mundo espera uma coisa muito boa e na prateleira de que a Unifacisa vai alcançar sobre uma das quatro equipes se não alcançar vai chegar perto vai lutar assim é a questão de ideia igual mais tem concorrente pra você agora que ela tá Giovanna tá fazendo prateleiras também não é só você que faz prateleiras aqui ainda bem que é o último episódio aqui senão eu ia tomar meu lugar não mas eu concordo é e tomara que no basquete essa história de time simpático né seja diferente do futebol porque no futebol os times que a galera tem simpatia geralmente é mais por dó do que por por gostar mesmo né no basquete aparentemente tá sendo diferente vide portuguesa é mas é eu concordo com a G é eu coloco eu coloco a Unifacisa ainda atrás de Bauru São Paulo Minas e Flamengo e possivelmente o Franca de acordo com quem Franca trouxer eu acho que tá bem bem parelho com o Franca no sentido de de que vai orbitar o G4 o campeonato inteiro vai ficar ali quarto quinto sexto na reta final tentar daquela aquela arrancada ali quem sabe conseguir o lugar direto nas quartas eu acho que é esse é esse o lugar da Unifacisa é esse o objetivo e aí nos playoffs vai depender de como a equipe chegar se vai ter todo esse encaixe se vai como é que vai ser e a gente sabe que nos momentos decisivos se tiver por uma bola é o jogo agora a Unifacisa tem muita gente pra colocar essa bola pra dentro né vamos vamos acompanhar mas eu coloco a Unifacisa nesse nesse segmento aí brigando pelo G4 decisão ficando no detalhe né e agora vai ter sim muito jogador pra pôr a bola bola lá dentro né nesse momento decisivo né bom depois de mais de uma hora de gravação estamos encerrando mais um podcast da Locomotiva Esportiva é pra acabar né nossa última edição desse especial agradeço né Giovanna Teixeira por topar falar com a gente valeu G e pra quem quiser te acompanhar nas redes sociais onde e como podem te encontrar ah tô no twitter arroba geoteixeira1 e no instagram arroba geoteixeira espero vocês principalmente no twitter que é onde eu falo mais basquete ah me sigam no tiktok também depois da oficina dos dos tiktokers com certeza pretendo movimentar muito lá que é geoteixeira um dois três não tinha um o geoteixeira nem o geoteixeira 1 que é o que eu normalmente uso nem o geoteixeira 1 2 eu falei meu deus quantas de mim tem por aí e teve que ficar o geoteixeira 1, 2, 3 bom é e o o Guanais que tá tentando entrar agora nessa área do tiktok né vai falar com você um pouco mais pra aprender a mexer lá né o Guanais e eu a gente já parou na chegou no instagram ali talvez snapchat a gente até acompanhou né mas a modernidade está ultrapassando a gente tá avançado mas o que a gente pode acompanhar eu fiquei eu fiquei eu fiquei umas duas semanas só no snapchat stores no instagram nem sei usar direito é uma beleza mentira gente eu sei sim viu se precisar de social media empresas que estão ouvindo eu só não gosto não falando sério eu só não gosto mas eu sei usar viu vamos lá é mentira isso corta é isso aí a gente a gente gosta a gente gosta o Guanais falou é sério é sério eu falo o meu maior objetivo profissional não é um cargo específico é chegar num nível em que eu possa sair das redes sociais sem prejuízo nenhum é o meu objetivo profissional é sério é sério é sair de tudo por mim eu ficava sem sair dessa vida é mas é bem isso eu ficava só com o da locomotiva mesmo para postar nossos conteúdos meus pessoais eu mandava tudo embora ah vou te falar que eu também tenho esses pensamentos é as vezes internet suga muito né mas é bom para ficar informado em notícias então nos acompanhe não deixe de nos ver você aí que não pensa em fechar suas redes nos acompanhe Guanais acabamos o especial hein pelo menos os podcasts é isso aí começamos com a Unifacisa fomos para o dilema das redes agora estão em laços de família aqui mas sério deixa eu dar pausa vamos lá mas eu não vou rapar a cabeça não é cara eu queria também eu queria também eu raspei só na quando eu passei na faculdade foi muito legal nunca deixaram fazer de novo mas vamos lá eu tô falando muito dos traumas aqui hoje tá bem legal é agradeço demais Giovanna Fábio também toda a nossa audiência que nos aguentou por esses 16 episódios temporada assim que começar se quando você tiver ouvindo e ela ainda não tiver começado né assim que ela começar também vamos continuar com os nossos conteúdos de sempre corrida pelo MVP seleção da semana os podcasts esporádicos aí também e é isso aí galera muito obrigado vai que a sua Fábio pois é aqueles recadinhos tradicionais siga a locomotiva esportiva nas redes sociais facebook twitter instagram se você também nos acompanha no youtube dê o like no vídeo e se inscreva no canal e também se você tá nos ouvindo pelas plataformas né de podcast faça o que ela pede aí para você receber as notificações dos nossos próximos podcasts além agora especial NBB contribua com a gente no PicPay a gente vai seguir por lá procura locomotiva underline esportiva ou se preferir também procure pelo QR Code nas nossas redes sociais que qualquer valor vai ser bem recebido né como o Guanais falou a gente vai seguir produzindo mais coisas aí durante a temporada e vai ser legal aí contar com sua seu auxílio né no PicPay bom com esse episódio a gente cerra o especial amanhã né no dia seguinte né a publicação desse episódio vai ter o tradicional guia do NBB o mais conteúdo sobre as equipes participantes né dessa edição e até perdi a conta já né Guanais qual edição que é essa do guia NBB mas já passamos pelo menos as quatro ou cinco edições já do guia mas com o início do NBB a gente vai ter aí a locomotiva esportiva sempre de olho no campeonato acompanhando as partidas cada rodada podcast seguindo também análise express também quem sabe né Guanais bom mas para todo mundo que acompanhou fica ligado que a gente volta um forte abraço e a gente se vê durante o